Boa tarde a todos, o CTG, Marco da Tradição Fundação Marco Polo, traz ao tabular do seu grupo juvenil, que apresentará as danças tradicionais, Chico Sapateado, Sarrabalho e o Anu. E com vocês, a enganada, juvenil do CTG, Marco da Tradição. Quem é aquele que vem lá, com lençol feito bandeira, Pelo jeito da estampa, é o Chico Polvadeira Pelo jeito da estampa, é o Chico Polvadeira Atenção, agora Quem é aquele que vem lá, com lençol feito bandeira, Quem é aquele que vem lá, com lençol feito bandeira, É o nosso Chico Polvadeira Pelo jeito da estampa, é o Chico Polvadeira Pelo jeito da estampa, é o Chico Polvadeira O Chico caiu no sul, você não morreu O Chico caiu no sul, você não morreu Por ser o devoto das almas, você se enganou a lei Por ser o devoto das almas, você se enganou a lei É o final Formar os pares para a dança do Sarabá O Chico caiu no sul Sarabá, Luque, é o manso, Sarabá, Luque, é o danço É a moda do garoço Tem que ter a espora grande Tem que ter a espora grande Se fogar e não ter no chão Sarabá, Luque, é o danço Sarabá, Luque, é o danço Faz chorar, faz falecer Também caçam seus amantes Também fazem seus amantes Seus amores se esquecer Com amor, quando é sincera Com amor, quando é sincera Muita gente faz pena É a morte, Luque, é o danço Sarabá, Luque, é o danço Sou a tristina mulher Sou a tristina mulher Que sua sogra lhe deu E a morte, Luque, é o danço E a morte, Luque, é o danço E a morte, Luque, é o danço Opa, Lu Opa, Lu! Opa, Lu! É o passo preto, Alu! Opa, Lu! É um passo preto, passarinho de verão Passarinho de verão Ou a luz é um passo preto Quando canta meia-noite, dá uma dor do coração 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 Amém. 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 O Santo não cantarias, nas horas do amanhecerai, nas horas do amanhecerai. Amém. 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 Amém.